Fala aí molecada, tudo bom? Meu nome é Stony Heart, estamos jogando de Shotgun Heavy agora. Shotgun Heavy. Pra dar uma suavizada, faz tempo que eu tava querendo jogar com essa classe. O Scout come meu cu, ai meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Matando geral. Será que... Eu vou lá em cima. Será que eu tô acessando? Será que eu tô acessando? Tô acessando. Ok. Ai meu Deus tá guardando tudo aqui. Ai merda, não larga não, essa porra. Acho que a gente ganhou aí, velho. Se der tudo certo... Vai vida, porra. Tchau. 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 Vamos lá Vamos lá, pega a vida Deixa eu te dar um heavy Mano, filho da puta, eu não morro, velho Caralho, mano, filho da puta Não morre, tomou duas porrada, velho Que bosta Nossa leg do caralho, velho Cuidado, é spy heavy Tudo bem, velho, ninguém tem que jogar mal Vamos lá Bob Hm, não jimim não, velho Vamos lá Jogando shotgun heavy Nossa senhora, meu irmão Tomei com o rocket direto, cara Sai daqui, velho Tô tentado Vamos lá, esse flash desvendor Tá vindo pra cima Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Caralho, caralho, caralho Caralho Vai causando Vai causando na minha Vai causando na minha Eu tenho que salvar o dia Vem, vem Vem, vem Vem, vem Llegres, filho da puta Isso aí, filho da puta Assim que se faz Isso aqui não está se aberto, isso aqui, meu Deus. Bem, bem. Ah, a Asparta está tudo aqui. O cara matou ele. Que bosta, velho. E merda. Ah, velho. 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 E aí E aí do caralho velho filha da puta Caralho Foder Cusão E aí 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 Tchau. Tchau. Merda. Morreu. Ok, meu espagalho. Tchau. 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 Caralho, mano. Eu estou gritando já, velho. Olha o DC! Olha o DC! O que? Psh! Ah, eu quero você! Ah, não! Nossa, olha que tá sem, como é que tá aí? Não! Ah, 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 não! Não! Ah, não! Certo! Certo! Terto! Vamos lá. Vamos lá. O cara pensa que o cara vai me matando a... Ai, velho. Mano, o que esses caras comem, mano? Os caras comem merda no café da manhã. Só pode, né, mano? Os caras comem. Os caras comem. Merda, merda, desculpa. Ah, eu vou pegar um. E... Obrigado, medic. Você é ótimo. E aí... 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 Tudo meu velho, se fuder O bagulho é louco aqui velho, o bagulho é louco Defendeu né velho Lag do caralho, já deixa com cerca de 140 de vida Tira metade da vida dele Tira metade da vida Tira metade da vida Tira metade da vida